Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Que dá pra se considerar DJ mesmo, tá ligado? Eu sou quem gosta mesmo, parça. Eu te arrasto pro QG Porque sei que se essa peca Faz minha piroca de prega e prega Meu pau na xereca Meu pau na xereca Meu pau na xereca Prega, 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 prega Meu pau na xereca Meu pau na xereca Eu te arrasto com o QG, porque sei que cê só peca Faz minha piada de drag e prega Meu coração é xereca, prega, 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 prega Meu coração é xereca, prega, 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 prega Meu coração é xereca Dá tapa na minha cara, dá tapa na minha cara Puxo, puxo meu cabelo me chamando de safada Puxo meu cabelo me chamando de safada Pode, 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 pode minha xereca Puxo meu cabelo me chamando de safada Puxo meu cabelo me chamando de safada Pode, pode, pode minha xereca Quem ia atrás da escola, aceita na minha vara Quem ia atrás da escola, aceita na minha vara Quem ia atrás da escola, toma na cara, aceita na vara Quem ia atrás da escola, aceita na minha vara Quem ia atrás da escola, aceita na minha vara